Fala meus amigos, mais um dia, mais um vídeo e as eleições estão se aproximando, eleições para prefeito e vereador. Já pensou em ganhar dinheiro criando músicas, aquelas músicas de jingles políticos para o candidato da sua cidade? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma incrível para você ganhar uma boa grana criando essas músicas para os candidatos de uma forma simples e gratuita, utilizando a inteligência artificial e o Canva. Você vai aprender a ganhar dinheiro com jingles políticos criados com a inteligência artificial, sem precisar de músicos, sem precisar de cantores e nem você vai cantar também, ou aqueles estúdios caríssimos. Essa técnica, com certeza, é uma técnica inovadora que vai sacudir o mercado de jingles políticos e colocar uma grana extra no seu bolso de uma maneira super fácil e muito divertida. Então, fica comigo até o final do vídeo e depois me diz aqui abaixo nos comentários se esse será o fim dos grandes estúdios de jingles, de músicas para candidatos. Os jingles políticos são poderosas ferramentas de comunicação utilizadas por candidatos e partidos durante as campanhas eleitorais e eles têm o poder de criar identidade, gerar empatia e fixar a mensagem na mente dos eleitores. Então, um bom jingle pode diferenciar um candidato no mar de informações nas eleições. Mas quanto custa criar um jingle político? Bem, os estúdios de produção musical cobram em média valores que podem ser bastante elevados. Estamos falando de investimentos consideráveis, especialmente para alguns candidatos com baixo orçamento. Então é aí que você vai entrar oferecendo o jingle político feito com inteligência artificial de forma rápida e simples, utilizando apenas um prompt de comando, um pequeno texto e com ele a inteligência artificial vai criar toda a sua música, desde a letra até a voz, os instrumentos e o ritmo. Você vai ficar impressionado como é fácil e rápido criar uma música simples para o candidato da sua cidade e faturar com isso. Então bora lá pessoal, para dar início a nossa música, ao nosso jingle político, iremos utilizar o Canva. Já estou aqui na tela inicial, eu vou escolher essa opção de Docs e logo aqui abaixo eu clico em Doc. Ok? Ele já me abriu aqui um novo documento. Agora eu vou clicar aqui no botão de Mais e vou escolher a opção Texto Mágico. Nessa caixinha aqui eu vou digitar o seguinte, vou dar um Ctrl V que eu já tenho um prompt criado. E aqui está escrito, cria uma música para um candidato a vereador ou a prefeito, se for o caso. O nome dele é Zé da Mata, você coloca aí o nome do seu candidato. E o slogan dele é, é Zé de novo com a força do povo. Você também modifica e coloca o slogan do seu próprio candidato. Você pode adicionar também alguns adjetivos, por exemplo, honesto trabalhador, leal a sua cidade, ou até mesmo algum bordão que o seu candidato aí usa. Algo que ele costuma falar sempre. Você adiciona tudo o que você acha necessário e a inteligência artificial vai criar uma música baseada no que você escreveu aqui. Então vou deixar só isso aqui mesmo e vou clicar em gerar. Ele está carregando aqui, está gerando a música. E olha só, ele já criou aqui uma letra. Ele criou aqui um refrão, um verso, outro refrão, um verso 2 e o refrão de novo ele repete. E bora ver como é que ficou. E a letra ficou assim. É Zé de novo com a força do povo. Zé da Mata é o vereador que o povo escolheu. Com dedicação e amor, ele vai te representar na Câmara Municipal a voz do povo a ecoar. Você viu que ele já criou até uma rimazinha aqui. Ele vai te representar na Câmara Municipal a voz do povo a ecoar. E aqui ele continua no verso 1. Zé da Mata é um líder comunitário de verdade, com ideias inovadoras, sempre em prol da cidade. Com sua garra e determinação, vai lutar por nós no coração da política. Ele é a voz. E aqui ele criou mais algumas rimas. E aqui ele repete o refrão. É Zé de novo com a força do povo. Zé da Mata é o vereador que o povo escolheu. Com dedicação e amor, ele vai representar na Câmara Municipal a voz do povo a ecoar. E aqui o verso 2. E aqui o refrão novamente. Então está criada aqui a nossa letra. E se por acaso você não achou legal, você pode repetir esse processo. Que ele vai criar uma letra diferente a cada vez que você digitar aquele prompt. Você pode também alterar algumas coisas dentro do prompt. Ou até mesmo aqui na letra. Aqui por exemplo, se eu quiser modificar alguma coisa nessa letra aqui. Eu posso modificar para que ela fique ainda mais orgânica, digamos assim. Então concluindo aqui a nossa primeira etapa. Vamos agora criar a música em si. Com os instrumentos, com a voz, com tudo mais que a gente tem direito. Então bora lá. Eu vou copiar esse texto aqui em um bloco de notas. Vou retirar essa parte aqui que tem refrão, verso, só esses títulos. Vou dar um CTRL V aqui. Vou apagar essa palavra refrão. Vou apagar essa palavra verso. E tá beleza. No Google você pesquisa por Suno AI. Ele já vai aparecer aqui no topo da tela. O Suno AI. Clico nele. Essa aqui é a tela inicial do site. E lá no topo tem aqui esse botão preto Make a Song. Clicamos nele. Aqui você já pode ouvir algumas canções que a galera criou. Tem aqui várias. Você pode estar ouvindo. Mas para criar a sua própria canção. Clica aqui nesse botão Create. Aqui ele vai pedir para você criar uma conta. Você pode estar criando uma conta utilizando alguma dessas três formas. Eu vou criar a minha utilizando a minha própria conta do Google. E prontinho. Já estou dentro do Suno. Já estou aqui na tela onde eu posso inserir o meu prompt e criar o meu jingle. Aqui do lado esquerdo do Suno você pode ver que você começa com 50 créditos. E cada vez que você digita uma letra aqui e clica nesse botão Create. Ele consome alguns créditos. E quando esses créditos chegarem a zero. Aí você precisa esperar 24 horas. Um outro dia para que esses créditos renovem. Ou seja, a cada dia que passa seus créditos renovam para 50. E se você precisar de mais créditos que 50 para criar mais músicas. Aí você precisará aderir ao plano Pro. Então bora lá. Vou voltar aqui no meu bloco de notas. Onde eu digitei a minha música. Onde eu coloquei a minha letra. Vou selecionar toda a letra aqui. Vou dar um Ctrl A. Ctrl C. Atima esse botãozinho aqui acima. Custom Mode. E nesse campo maior. Eu vou dar um Ctrl V para colar a minha letra. Aqui mais abaixo eu posso escolher o meu estilo de música. E aqui ele me fala que o Suno. O programa não reconhece os nomes de artistas. E sim os gêneros musicais. Então você pode colocar o nome de algum gênero musical aqui. Ou instrumento que ele vai reconhecer. Então como estilo de música para essa letra. Eu vou colocar aqui. Forró. Vou pôr uma vírgula. Vou digitar sanfona. E vou deixar assim. Se eu clicar nesse botão aqui. Eu posso colocar um estilo aleatório. Que o próprio Suno vai escolher para mim. E aqui abaixo é um título para a minha canção. Isso não vai influenciar na criação. Mas apenas é um título para que apareça aqui. Que você consiga identificar. Depois que você criar várias outras músicas. Então vou digitar aqui Zé da Mata. E em seguida eu vou clicar em Create. Note que ele já está carregando aqui abaixo. Ele está criando para mim duas versões diferentes. Ele sempre cria duas versões. E depois de alguns segundos. Está prontinho. Ele criou aqui as minhas duas músicas. O título Zé da Mata. Os instrumentos e o gênero forró, sanfona. E bora dar o play nessa primeira para ver como ficou. É Zé de novo com a força do povo. Olha só que incrível. Zé da Mata. E aqui está a letra. O vereador que o povo escolheu. Com dedicação e amor. Ele vai te representar. Na Câmara Municipal. A voz do povo a ecoar. É Zé de novo com a força do povo. Zé da Mata. O vereador que o povo escolheu. Com dedicação e amor. Ele vai te representar. Na Câmara Municipal. A voz do povo a ecoar. Bom galera. Aqui não ficou exatamente um forró. Ele criou um estilo que não se parece muito. Mas mesmo assim você vê que ele cria a voz, cria o ritmo, cria a trilha sonora. Algumas vezes não fica muito legal. Você tem que fazer alguns testes. Inclusive colocar essa mesma letra várias vezes. E a cada vez que você coloca ele vai criar um ritmo provavelmente diferente. Então você vai ter que testar mesmo até que chegue a um resultado aceitável. Bora ouvir aqui a segunda versão. Com a força do povo. Zé da Mata. O vereador que o povo escolheu. Com dedicação e amor. Ele vai te representar. Na Câmara Municipal. A voz do povo a ecoar. Bom, essas duas versões que ele criou eu não gostei nem um pouquinho. Eu vou mudar aqui esse estilo de música. Que ficou bem monótono, bem chato. Vou colocar aqui novamente forró. Vou colocar aqui a rocha. Bora criar novamente para ver se as novas versões ficarão melhores que essas. Então tá aqui. Ele acabou de criar mais duas versões. Vou dar o play aqui na primeira. É Zé de novo. Com a força do povo. Zé da Mata o vereador. E o povo escoveu. Com dedicação e amor. Ele vai te representar. Na Câmara Municipal. A voz do povo a ecoar. Zé da Mata. Zé da Mata. Um líder comunitário de verdade. Com ideias inovadoras. Sempre em prol na cidade. Com sua garra. E determinação vai lutar por nós. No coração da política. Ele é a voz. É Zé de novo. Com a força do povo. Zé da Mata o vereador. E o povo escoveu. Com dedicação e amor. Ele vai te representar. Na Câmara Municipal. A voz do povo a ecoar. Então é aí. Essa aqui ficou um pouco melhor. Mas não está boa ainda. Isso talvez se deva ao fato. De que essa letra aqui. Também não está muito legal. E a inteligência artificial. Acaba tendo um pouco de dificuldade. Para criar um ritmo. Que faça sentido. Com essa letra aqui. Talvez se eu tivesse colocado. Uma letra diferente. Tivesse saído um ritmo bem melhor. Vou ouvir agora a segunda versão. Bora ver. Zé da Mata o vereador que o povo escolheu. Com dedicação e amor. Ele vai te representar. Na Câmara Municipal. A voz do povo a ecoar. Zé da Mata. O líder comunitário de verdade. Com ideias inovadoras. Sempre em prol da cidade. Com sua garra e determinação. Vai lucar por nós. No coração da política. Ele é a voz. Essa é de novo. Com a força do povo. Zé da Mata. O vereador que o povo escolheu. Com dedicação e amor. Ele vai te representar. Na Câmara Municipal. A voz do povo a ecoar. Com Zé da Mata. A mudança é certa a chegar. Trabalho, honestidade. Transparência e transparência. Se destacar. Juntos vamos construir um futuro melhor. Com Zé de novo. A esperança é o nosso valor. É Zé de novo. Com a força do povo. Zé da Mata. O vereador que o povo... Então tá aí. Essa já ficou bem melhor. Bem mais animada. Não sei se vocês perceberam. Mas a música terminou. Antes de completar a letra aqui. Quando ele falou. O povo escolheu. A música acabou. Mas faltava esse último pedacinho aqui. E quando isso acontecer. Dependendo do tamanho da sua letra. Você pode vir aqui nesses três pontinhos. E clicar aqui ó. Continue from the song. Continuar dessa música. Que ele vai criar a continuação dessa letra. E vai criar uma outra música aqui abaixo. E aí depois você pode fazer o download dos dois pedaços. E juntar em algum software de adição de áudio. Agora caso ele tenha gravado a música completa. Basta você vir aqui em download. Se você gostou da música. Clique aqui em áudio. E aqui ele já fez o download da minha música. Vou lá na pastinha que ele baixou. Dois cliques. E olha só. Pois é de novo com a força do povo. E beleza. Está criada a nossa canção. O nosso dingo. Sem gastar com músico. Com cantor. Com estúdio. Com nada. Apenas com um pouco de criatividade. Um texto. E inteligência artificial. E aí agora é só você entrar em contato com os candidatos da sua cidade. Vereador. A prefeito. Você pode criar várias versões. Várias letras diferentes. Criar uma pastinha para cada candidato. E sair oferecendo essas canções por um precinho acessível. E eu tenho certeza que você vai faturar uma boa grana aí na sua cidade. No período eleitoral. E fora essa questão de política. Você pode também estar utilizando músicas aí para a sua família. Para zoar seus amigos. Para fazer resenha nos grupos. Enfim. Você pode se divertir de montão. Criando letras criativas. E transformando em canções. Para ganhar dinheiro. Ou por apenas simples diversão. Então galera. Use esse site à vontade. Façam vários testes. Essas músicas que eu criei aqui. Talvez não tenham ficado muito legal. Mas eu criei outras. Que ficaram bastante bacana. Eu já mostrei para alguns candidatos aqui na minha cidade. E eles gostaram bastante. Eu já fechei até algumas vendas. E você pode com certeza ganhar uma grana com isso também. No mais. Comenta aqui abaixo. O que você achou desse método sensacional. Para ganhar dinheiro. Criando jingles políticos. De forma gratuita. E com inteligência artificial. Não se esquece de se inscrever no canal. Para mais dicas de Canva. E outras dicas legais. Que eu sempre estou compartilhando por aqui. Então um grande abraço a todos. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Zé de novo com a força do povo. Zé da Mato. O vereador que o povo escolheu. Com dedicação e amor. Ele vai te representar. Na Câmara Municipal. A voz do povo a ecoar. Tchau. Zé. Legenda Adriana Zanotto